Oi gente, tudo bom? Aqui tô deixando o molde pra vocês, tá? Dessa calcinha, modelinho novo, tá bom? A frente aí vai ser 21 na cintura, né? 17 na perna e 6 no fundo. No fundilho em cima vai ser 6, do lado 12 e embaixo 3. Nas costas, na parte da cintura também, vai ser 7 de cada lado aí, 14, né? 14 nas pernas e 3 no fundo. Então vocês pegam o molde aí e façam seu molde e façam sua peça. Ah, no elástico é só você medir de acordo com o tamanho que você quiser. A Zenaide colocou 73 centímetros, então vocês vão se adaptando aí de acordo com o tamanho que vocês querem fazer a calcinha, tá bom gente? Então, se inscreve no canal, deixe o like no vídeo e comentem aí abaixo nos comentários o que vocês acharam. Beijos!